Minha namorada já tá brava, tá me esperando na frente do portão Só porque saí de moto, rolê com meu amigo, ela não gostou Vem achar aqui, me fala onde você tava Eu tava ali na praça, me fala de quem é esse batom Prometeu que a gente ia casar, confiar em homem não dá Safado, traíra, eu vou te pegar Vem falar quem foi que te beijou, ela também vai amanhã Você ou ruivinha, vem aja pra cá Tu sabe que você mexeu com a pessoa errada, cê vai fugir não Cê beijou meu namorado Juro eu não sabia, não bate em mim não Laura só quer ir Vamos fugir dessa maluca, nunca mais eu volto aqui Você partiu meu coração Prometeu que a gente ia casar, confiar em homem não dá Safado, safado, traíra, eu vou te pegar Me fala quem foi que te beijou, ela também vai amanhã Você ou ruivinha, vem aja pra cá Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma